E amigos e amigas de todas as idades, cara, hoje nós vamos falar aí de galinha, né, nós vamos trocar uma ideia aí sobre umas galinhas que fogem, não é mesmo? A gente vai falar aqui do Fuga das Galinhas 2, né, bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no meu canal, meu nome é Diogo Rezende E cara, hoje a gente vai falar sobre o segundo filme do Fuga das Galinhas, que saiu aí mais de 20 anos depois, da Netflix E cara, eu vi umas pessoas, assim, eu sempre gostei do primeiro filme, eu assisto, eu já tinha assistido aquele primeiro filme, acho que desde que ele saiu Não é? Eu lembro eu de bem criança assistindo, eu tinha um VHS do filme, os jovens de hoje em dia não sabem nem o que é um VHS Daí que eu já começo a me sentir um idoso Não é mesmo? É engraçado, porque pra minha geração, o idoso era aquele que falava de vinil Hoje em dia, falando de VHS, nós somos os idosos, é nóis Mas seguinte, eu adorava aquele filme, eu achava muito legal Eu lembro certinho que eu gostava principalmente da cena, da parte do filme, né, dentro daquela máquina de fazer torta, eu adorava Eu botava o filme e passava direto pra aquela parte, porque eu adorava ver aquela máquina funcionando, eles fugindo, não sei o que, eu adorava Eu não entendia muito a comédia do filme, porque era um filme engraçadinho Só que reassistindo mais recentemente, eu ri bem mais, eu acho, do filme E a comédia dele é muito boba, assim, é uma comédia boba e meio irônica, que eu gosto muito, eu gosto muito, muito, muito Não é o pastelão pelo pastelão, sabe? Que eu também gosto Mas eu também gosto desse tipo de comédia do Fuga das Galinhas Que tem no 2 também, eu vou falar sobre Mas que é uma comédia meio irônica, sabe? Que lembra, eu comentei isso lá no vídeo sobre a Pirâmide Vermelha Mas que lembra um pouco também a comédia do Guia do Mochileiro das Galáxias Que é uma comédia que o pessoal fala que é uma comédia meio britânica, não é? Que é aquela coisa realmente meio irônica, assim E tem, só que claro, como o filme é infantil, é meio atenuado Mas tem, e eu acho muito legal Mas não é só comédia, o primeiro filme ele tem uma, ele é bem dark, assim Até a fotografia do filme é meio cinza, tal Porque fala, né, as galinhas estão praticamente ali num campo de concentração ali, né A ideia que o filme passa pra gente Tem umas partes que é meio terror, assim, também, sabe? Não terror, nossa, arrancar a cabeça Mas, sei lá, dá a entender, assim Tá matando as galinhas quando elas morrem É bem, assim, tem umas entrelinhas ali que Bem assustadoras, né? Daí, nesse segundo filme Mais de 20 anos depois A primeira coisa é que, tipo, dá pra ver que a fotografia é muito diferente Todo esse tom meio dark na fotografia que tem no primeiro filme Não tem nesse segundo Esse segundo filme ele é bem colorido Muito colorido As cores são muito gritantes, assim Mas, e a parte de comédia que eu comentei do primeiro filme Cara, eles meio que pegaram essa parte da comédia Essa comédia irônica do primeiro filme E transformaram no segundo filme O segundo filme é basicamente só isso É só comédia boba e irônica nesse sentido Como eu gosto, eu não achei ruim Eu gostei muito até Eu rio o tempo inteiro no filme O filme é muito engraçado E ele faz isso muito bem Sabe? Ele pega, sei lá, os 50% dessa comédia Que era o primeiro filme E transformou em 90% nesse filme Ele não tem nada de terror Ele também faz uma crítica A essa questão do consumismo Fica bem claro no filme Só que é tudo com esse tom de comédia Tudo, 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 tudo Sim, o filme inteiro é cômico Uma horinha lá Parece a galinha triste lá Filosofando a vida Mas passa em dois segundos, assim É isso O filme O que mais que eu posso falar? A animação tá bonita Depois fiquei sabendo que eles misturaram com CG Fiquei meio decepcionado Porque eu gostava muito da noção de ser só massinha ali Mas não dá pra perceber Eu vendo o filme assim quase não dá pra perceber Que horas que é CG e que horas que não é Eles trouxeram personagens novos Não é A história é muito mais rasa Assim, não são os mesmos diretores do primeiro filme Talvez tenha a ver com isso A história é bem mais rasinha De novo, tem essa questão da crítica Mas até a crítica é feita de forma mais rasa Tem todo esse verniz em cima dessa comédia Todo, cada dois minutos tem uma piadinha Uma piadinha, uma piadinha, uma piadinha Só que eles fazem essas piadinhas muito bem Eu achei que eles fizeram muito bem Eles tomaram essa escolha Que foi uma escolha, né? De focar quase exclusivamente nessa parte cômica E isso eles fizeram muito bem É praticamente um tom diferente de filme Sabe? Do que o primeiro Ele não, como eu falei Ele não tem esse tom dark do primeiro filme Ele não tem tantas camadas como o primeiro filme Só que esse caminho que ele tomou Essa escolha que ele tomou De seguir por essa questão cômica Ele fez muito bem Eu acho que ele fez muito bem É um filme, assim, divertidíssimo Eu, pelo menos, me diverti muito Não é longo, assim Tem uma hora e quarenta Mas, tipo, é muito gostoso de ver, sabe? Você vê pra rir Não baste o Fuga das Galinhas 2 Esperando que vocês vão sair filosofando sobre a vida Vocês não vão É muito Comédia É isso É isso esse filme E é uma comediazinha muito bem feita Ainda nesse tom irônico Ainda nesse tom irônico Eu dou dois de três, né? De zero a três Eu dou dois de três pro filme Porque eu acho que vale a pena ver, sim Vale bem a pena ver Justamente porque ele é divertido Ele não tem nada demais Ele não tem nada demais Nada mesmo, assim, demais E ele é um filme divertidinho É isso Ele tem cara de uma série, assim, sabe? Se tivesse uma série do Fuga das Galinhas Ia ser esse filme, assim Sendo que o filme foi o primeiro De lá de vinte anos atrás E esse é de uma série Que eles estão começando a fazer agora É isso que deu a impressão, assim Mas é isso, gente É isso Espero que vocês tenham gostado Me falem a opinião de vocês Sobre galinhas Sobre as galinhas dentadas As galinhas com dente Dinossauros não avianos Presentes ali no filme Me falei o que vocês acharam Comentem Sugiram outras coisas Pra eu fazer review também Curtam o vídeo Compartilhem Se inscrevam no canal Na descrição Eu sempre deixo os links Pras minhas outras redes É isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do meu review sobre Galinhas que fogem Dois É isso Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Aqui no meu canal, gente Tchau Tchau